Bom, hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre tremor e doença de Parkinson. Então é comum me procurarem aqui no meu consultório pessoas que têm tremor e elas sempre trazem consigo o receio de esse tremor ser doença de Parkinson. Doutor, será que esse meu tremor é doença de Parkinson? Bom, vou falar aqui pra vocês um pouquinho sobre tremores, vários tipos, e no final comento um pouquinho mais sobre a doença de Parkinson. Se você tem um tremor, tem que procurar um neurologista. Por quê? É pelo jeito do seu tremor, pelo tipo dele, pela manifestação clínica dele, se ele é mais de um jeito ou de outro, pelos outros achados do exame, é que o médico consegue chegar no diagnóstico correto por trás do seu tremor. Existem várias causas de tremor, doença de Parkinson não é a mais comum, por sorte. Então, se você tem um tremor, precisa de um especialista na área pra checar exatamente que tipo de tremor a gente tá lidando. Vou dar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, a gente tem um tremor chamado tremor fisiológico exacerbado, que é o tremor levinho e sutil que todo mundo tem, mas é imperceptível, e em alguns momentos ele começa a ficar mais exacerbado, mais exaltado, e acaba atrapalhando a pessoa. Pode acontecer, por exemplo, se a pessoa é muito ansiosa, ou se ela toma muito cafeína, problemas de tireoide, enfim. Tremor essencial, esse é o nome de uma outra doença, que é o principal diagnóstico diferencial com a doença de Parkinson, na qual a pessoa tem um tremor mais grosseiro, que é muito incômodo pra manipular objetos. A gente tem tremores induzidos por drogas e medicações, então você pode estar usando algum remédio pra tratar alguma doença que você tem, e esse remédio tá provocando o tremor que tá te incomodando. Isso também acontece bastante. A gente tem o tremor cerebelar, então tem uma parte do cérebro responsável pelo controle fino dos movimentos e o equilíbrio. Quando essa parte tá danificada, a pessoa pode ter um tipo de tremor específico também junto com alguns outros achados. Tem o tremor por abstinência do álcool, então aquelas pessoas que bebem demais, quando fica um período de horas maior sem ter contato com a bebida alcoólica, aparece um tremor, que é a abstinência alcoólica. A gente tem um tremor também, chama tarefa específica, que é um tremor que aparece exatamente quando a pessoa vai fazer determinada tarefa. Por exemplo, o mais comum, o mais clássico, é da escrita. Então a pessoa tem tremor único e exclusivamente pra escrever, tarefa específica. Tremor vocal, tem pessoas que tem tremedeira na parte que controla a voz, então fica com a voz tremida, que é aí também tido como uma variante do tremor essencial. Tremor cefálico, algumas pessoas que tem tremor na cabeça, ficam movimentando a cabeça de uma forma involuntária. Também uma variante aí do tremor essencial. A gente tem também o tremor psicogênico. O que é isso? É o tremor que acontece por conta de distúrbios, de transtornos psiquiátricos. Então é um tremor inconsciente, obviamente a pessoa não quer propositalmente tremer, mas é um tremor que tem um fundo psiquiátrico. Olha que curioso, não é nada orgânico, nenhuma doença neurológica, e sim um problema psiquiátrico dando tremor. E o tremor da doença de Parkinson? Bom, o tremor da doença de Parkinson, primeira coisa é que ele nunca vem sozinho. Como assim? Pra gente falar em doença de Parkinson, tem que ter outros sinais e sintomas, um conjunto de outros achados, pra gente chegar no diagnóstico. Então, além do tremor, que incomoda muito a pessoa, normalmente a pessoa com doença de Parkinson, ela tem também bradicinesia. O que que é isso? Lentificação dos movimentos. A pessoa vai movimentar uma parte do corpo, e isso acontece de uma maneira muito lenta, demora pra ocorrer, como se a informação demorasse pra chegar do cérebro até aquela parte do corpo. E a pessoa tem muita rigidez, então o corpo dele é muito rígido, como se fosse um robô, aqueles movimentos robóticos em bloco. A movimentação é muito dificultada por conta disso. Esses três sintomas são os principais, então a lentificação, a rigidez e o tremor. Fora isso, também a pessoa pode ter um sono agitado, isso tá junto aí dos sintomas da doença de Parkinson. Ela não pode sentir cheiro das coisas, então algumas pessoas com doença de Parkinson não sentem muito bem, a sensação de cheiro, o olfato é prejudicado, olha que curioso. Pode ter pressão baixa quando levanta rápido, dificuldade pra caminhar, de equilíbrio, dificuldade de marcha, entre muitos outros achados que são característicos aí da doença de Parkinson. Sobre o tremor dela, normalmente é um tremor, a gente fala de assimétrico. Um lado é um pouco pior que o outro. Então sempre a pessoa no comecinho da doença, no Parkinson, ela reclama que um lado que começou a tremer antes é um lado que treme mais. Aquele tremor é mais comum em repouso, quando os braços estão parados e ele melhora um pouquinho quando os braços estão em movimento, o que a gente fala que é um tremor de repouso. E é um tremor que a gente fala, né, antigamente falava em rolar pílula, que era o movimento que o pessoal lá da indústria farmacêutica fazia pra fazer as medicações. Então é um tremor nesse sentido, a mão abre e fecha e o braço faz supinação e pronação, tudo ao mesmo tempo. Então é um tremor mais ou menos assim. Também falam em contar moedas, né, que parece que a pessoa está contando moedas. Bom, em um outro vídeo, numa outra oportunidade, vou falar um pouco mais sobre o Parkinson, tratamento, algumas outras curiosidades. Acho que por agora é só. Semana que vem mais um vídeo aí das nossas especialidades. Tchau, tchau.